Vamos lá pessoal, na volta do recreio a gente trabalha mais, não tem problema não E essa parte de frações é importante trabalhar bastante mesmo, várias vezes Vou, poxa, só vai dar tempo de fazer a primeira, as outras vão ficar pra volta do recreio Como eu quero somar frações, o primeiro passo é pegar os denominadores e tirar o NLC Divido por 2 7 não dá pra dividir, copia, 6 por 2 dá 3 Por 2 já não dá mais, vou dividir por 3 7 por 3 não dá, copia, 3 dividido por 3, 1 Por 3 não dá mais, vai por 7, então, 7 dividido por 7 dá 1 O 1 já acabou 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42 Agora que a gente Agora que a gente achou o NLC, é só aplicar a regra, dividir pelo de baixo, multiplicando pelo de cima 42 dividido por 7, 6, 3 vem 6, 18 42 dividido por 6, 7, 1 vem 7, 14 Aí pronto, soma em cima, mantendo o denominador embaixo 28 mais 14 dá 30, 22 E aí dá pra simplificar Vai dar pra dividir por 2 em cima e embaixo 32 dividido por 2, 16 42 dividido por 2, 21 E agora não dá mais 16, 21 Bom replay, em seguida eu corrijo os próximos Tchau E aí Obrigado.